Olá, pessoal! Vamos iniciar aqui a pinturinha, né, da barrinha de nossa fraldinha. Bom, espero que vocês estejam todos bem pra gente iniciar aqui nossa nova pintura. Vou iniciar a nossa pintura fazendo aqui um chãozinho, mas será algo bem discreto, bem curtinho, tá? Isso aqui é o verde musgo claro. Eu vou vir aqui, nessa parte aqui embaixo, passar aqui. Eu vou trazer por toda essa região pintando. Tô colocando aqui uma boa porção e vou pintar até chegar ao ponto que eu vou buscar, né, sumir essa tinta em cima desse tecido. Deixa eu maçar um pouco. Deixa eu puxar aqui pra essa região onde tem essa vegetaçãozinha. Sumir aqui em cima da vegetaçãozinha e sumir aqui pra o lado de fora. Como eu disse, eu quero algo bem curtinho. Aqui eu vou trazer também. Olha só. Por aqui. No lugar onde tem as letrinhas, eu não vou colocar nada, tá, gente? Eu vou colocar um pouquinho, uma sujeirinha de pincel também aqui em cima. Nessa parte aqui. Pronto. Agora, com o sépia, eu vou vir aqui, olha. Assim, fazendo o contorninho aqui. Puxando um pouco. Deixa eu trazer aqui, olha, maiorzinho aqui. Puxa no sentido horizontal, porque se ficar com risquinho, dá uma ideia de chão. Aqui eu vou colocar também. Deixa eu colocar até mais marcadinho aqui assim. E vou puxar no mesmo sentido. Passar um pouquinho aqui. Um contorninho por essa região. Mais suave. E pro chão, eu vou deixar apenas isso, viu? Só isso mesmo. Vou fazer lá do lado da bola também. Vamos ver? Aqui desse lado, eu vou vir inicialmente, né, com o verde musgo claro. Eu não lavei o pincel, ó. Tá sujinho, tá? Já vai ficar assim meio escurinho. Então, tem problema não. Vou puxar ele por aqui. Lembrando que eu não vou fazer pras letras. Estou fazendo aqui, porque é o espaço onde tem a nossa bolinha. Eu vou sumir com a tinta em cima do meu tecido e vou trazer pra essa região. Aqui, olha. Pintando essa parte aqui de baixo. Vou esfumaçar aqui, ó. Pronto. Vou pegar o sépia. Vou escurecer bem esse lado. Aqui. Depois a gente coloca, né, essa vegetaçãozinha. Vou fazer o contorninho aqui. Vou marcar um pouco. Mascar um pouquinho pra cá, sentido horizontal. Vai ficar dessa forma, tá? Não vou colocar mais tinta. Vou pegar só um pincel. Vou pegar aqui um pincel ainda mais velhinho. Vou pegar, então, verde grama. Verde seco. Vou usar o verde seco. Ele é mais... Vou dizer que ele seja mais discreto. Ele tem menos amarelo. E vou, olha. Puxar várias risquinhas aqui. Esse é um pincel número seis. Bem velhinho. Bem acabadinho. Tá vendo? Aí, eu deixo eles pra fazer esses matinhos quando eu preciso. São bons. Quando estão assim já no fim da vida, vamos dizer. E sua vida útil. Aqui, puxei vários, não foi? E em formas, assim, olha só, diferentes, né? Eu não tô puxando, fazendo os risquinhos todos na mesma direção, aquela coisa muito certinha não, tá? E essa é realmente a ideia. Pra essa parte aqui, eu vou puxar, assim, os menores, mais marcadinho. Vou pegar o sépia e vou puxar, assim, aqui embaixo também. Pra gente ter uma profundidade mesmo. Agora, pra essa região mais acima, eu pego um pouquinho do verde e kiwi. Ele já tem, né? Bastante amarelo. E vou, olha, colocar umas luzes. Coloque pouco dele, tá bom? Coloca demais, não? Pra não chamar, fica muito chamativo. Já tá bom. Vou fazer o mesmo do outro lado, tá? Lá perto do cavalinho. Pra pintura aqui da nossa bolinha, eu vou primeiro passar o branco. Deixa eu ver, vou começar por esse aqui. Eu vou encher tudo isso aqui de branco, tá? Vamos pintar um a um, pra você entender direitinho. Vou encher isso tudo de branco e volto pra gente arrumar. Vou pegar agora a violeta. E vou passar aqui. Na sua casa, você pega o tom que você gostar. Eu vou passar aqui o violeta, vou colocar várias cores. Você também não precisa colocar várias cores. Pode tá escolhendo aí duas ou três cores e usando apenas elas. Aqui eu vou usar várias cores, tá? Passar aqui o violeta. Coloca em torno de tudo isso. Fazer o contorninho geral, esse contorninho assim, bem grosseiro. Deixa eu passar mais aqui. Mais aqui embaixo. Deixa eu passar bem marcadinho. E agora, eu venho... Vou tirar o excesso de tinta do pincel. Não quero deixar escuro demais, não. Eu venho só emendando aqui as tonalidades. Passando aqui, tirando esse excesso todo aqui de baixo. E vou deixar, olha, tudo assim, manchadinho com violeta. Mas eu não vou deixar escuro demais, tá vendo que tá bem suave? Pronto. Agora, vamos pintar melhor. Deixa eu colocar logo aqui uma luminosidade. Vou colocar a luminosidade logo de todo mundo. Aqui. Aqui eu vou deixar uma luminosidade. Veja aqui essa luminosidade, não é um brilho que a gente faz e deixa aquele, né, pincel e deixa aquele excesso lá. Simplesmente, ó, coloquei uma porção maior de branco aqui. E pronto. Agora, eu vou encher isso aqui tudinho de branco novamente. Agora, eu vou pegar verde e veronese e vou fazer o mesmo trabalho que fiz com violeta. Eu vou passar aqui. Esse pincel que estou usando é o pincel número 4 e a referência dele é a 115, tá certo? Se for a 118, seria um... Se fosse, né, a 118, o número seria o número 6. Caso você tenha aí na sua casa. Um número assim diferente, uma marca diferente. Aqui, olha. Deixa eu passar aqui. Fiz o contorno inteiro, só vou melhorar um pouco aqui. E vou tirar o excesso de tinta do meu pincel. E venho aqui emendando a tinta do mesmo jeito, tá? Pronto. Vou pegar um pouco mais de branco, vou colocar aqui em cima. Sempre na parte mais alta. Pronto. Agora, eu vou encher essa outra parte aqui toda de branco. Tudo preenchido aqui de branco. Eu vou pegar aqui o azul. Eu vou pegar, gente, o azul turquesa. Tô usando pra já, né, cores assim, bem fortes. Vou fazer o contorno novamente. Contorno bem marcado. Passar aqui. Tudo do mesmo jeito. Você já viu que não é difícil de ser feito. É bem tranquila a pinturinha, essa bolinha. Qualquer pessoa pode estar desenvolvendo aí em casa. Tudo que eu fiz até então foi uma pintura, assim, bem simples. Aqui, eu vou só emendar essa tonalidade, esse branco. Cuidado pra não ter muita tinta no seu pincel, pra não ficar muito escuro. A não ser que você queira mesmo que fique bem escuro, né? Se você quiser uma pintura, assim, mais delicadinha, bem mais bebê, vamos dizer. Então, cuidado com essas tintas que podem se colocar uma grande quantidade. Vai ficar bem escuro. Mais escuro do que talvez você gostaria. Aqui, eu venho com o branco. A luz, eu vou colocar aqui em cima. Sempre na parte de cima, de cima, de cima. Pega só mais um pouquinho. Pronto. Agora, eu vou encher essa outra parte aqui, toda de branco, viu? Tudo, tudo de branco e volto. Pra gente colocar outro tom. Peguei agora o tom caramelo. E vou fazer o mesmo processo. Passando por aqui. Passar aqui em volta. Fazer todo o contorninho. Tirar o excesso de tinta do meu pincel. E vou unir isso aqui. Pronto. Agora, deixa eu pegar o branco. Colocar nessa região aqui, ó. Parte de cima. Você pode deixar pra colocar esse branco, depois que tiver seco, tá? Eu já vou deixando prontinho. Colocando logo. E vou, gente, encher essa parte aqui toda de branco também. Tudo, tudo. Agora, com o amarelo canário, eu vou fazer a mesma coisa. Contorninho. O amarelo canário, ele já fica mais suave aqui em cima. Mas o trabalho, né? Será feito do mesmo jeito. Aqui. Veja que o contorno eu já fiz assim, mais marcado. Mas aqui, olha. Eu vou emendar as tonalidades do mesmo jeito. Pronto. Agora, eu venho com o branco pra essa região aqui. E vou encher essa parte aqui, ó. Toda com amarelo pele. Isso aqui. Tudo, tudo com amarelo pele. Dessa vez, eu não vou colocar o branco. Vou colocar o branco, mas depois, né? Não como base. Deixa eu terminar aqui, deixei essa porção. Vou pegar o branco e vou colocar aqui. Vai ficar suave também, né? Com a ajuda aqui do branquinho. E agora, gente, a gente precisa contornar isso aqui. Esse contorno eu vou fazer com o pincelzinho zero e com o tom sépia. Aqui, olha. Contorninho simples. Pode deixar um pouco falhadinho também, um pouco cortadinho, né? Não precisa ser lado a lado, não, tá? Pode deixar mais livre. O importante é que você saia marcando, né? Em volta da sua bolinha. Com esse sépia pra ele ficar aparecendo razoavelmente bem. Veja, aqui eu fiz mais marcado, aqui eu já fiz mais, só mais manchadinho. Aqui, olha, ele pode fazer completo, mais partidinho. Enfim, o importante é que você deixe aqui um toque do sépia como se estivesse ainda aparecendo um pouco do risquinho do nosso lápis ou do seu carbono aí em casa, tá bom? Pronto, eu vou contornar tudo isso e volto pra gente dar continuidade. Continuando, né, eu venho aqui pro cavalinho, eu vou logo pintar essa parte aqui, ó, toda essa base onde ele está, toda de branco, tudo, tudo, tá? Agora, gente, com o pincel número dois, verde bandeira, eu venho aqui, olha, a referência é a mesma, 115, tá? Aqui. Vou descer aqui, fazendo esse contorninho. Eu vou puxar esse verde bandeira por aqui por cima, modificando, né, o tom do branco. Aqui tem uma espiral que eu vou marcar. Mas a gente ainda vai contornar isso aqui, tá certo? Pronto. Deixa eu passar nessa parte aqui de trás também e puxar um pouquinho. Eu vou só deixar mais marcado essa região daqui. E vamos seguindo. Aqui. Deixa eu passar nessa parte aqui de baixo. Pronto, deixa eu puxar um pouco aqui pra cima. Vou fazer logo a parte de trás. E venho trazendo pra frente. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui. Nessa daqui também vou deixar bem marcadinha. Esse risquinho, né, que tem aqui no meio esse contorninho. Vou puxando, veja que eu faço o contorninho e sempre espalho um pouco esse verde bandeira. E claro que na sua casa você vai usar os tons que você gosta. Aqui tem um contorno. Deixa eu pegar mais tinta pra ele ficar bem marcadinho. Deixa eu pegar mais tinta pra ele ficar bem marcadinho. Aqui, deixa eu esfumaçar. Pronto. Vou passar aqui também. Tem um contorninho aqui em cima. E eu vou logo fazer inteirinho. Vem por aqui. Passa por aqui. Encontra com esse espiral. E vamos puxar um pouco essa tinta pra gente ir modificando o tom do branco. Do mesmo jeito que fizemos por todo o nosso brinquedinho. Essa base pra esse brinquedinho, né? Agora aqui, olha, eu vou subindo. Deixa eu pegar mais tinta. Eu vou subindo aqui, esse contorninho aqui. Ele vai subir até encostar nessa parte aí de cima. E vai descer para esse espiral. Aqui. Vou espalhar um pouco essa tinta, esse excesso de tinta. Vou espalhando de um modo geral. Veja que o branco, ele sumiu bastante, não foi? Agora aqui, os contorninhos com verde de oliva, assim, mais escurinho, eu preciso... Eu quero que eles permaneçam aparecendo melhor. E eu vou pra isso arrumar um pouco esse aqui. Essa parte aqui. E tem, gente, outro contorninho. Tanto aqui embaixo, ó... Eu já vou fazendo... Aqui. Aqui chega até aqui. E... Quanto tem aqui também, olha. Aqui. Aqui vai se perder por essa região. E nós vamos contornar isso aqui, tá bom? Agora, o contorno, os contornos que nós vamos fazer pra esse nosso desenho inteiro... Será com o sépia, do jeito que nós iniciamos. O contorno será simples, né? Não tem nada demais, eu vou contornar inteiro e volto. Vou dar sequência, enchendo de branco o corpinho, isso aqui, né? A sela, essa parte aqui, os botões, tudo. Eu só não vou encher, ó, essa região, as unhas, né? E a cauda, a crina, mas todo o restante eu vou encher de branco, viu? Tudo, tudo, tudo. Agora, com o azul, esse é a ultramarca que eu tô usando, tá? Eu vou vim aqui, olha, colocando algumas sombras. Pouquinha tinta, mais suave, por aqui. Essa parte fica por baixo, né? Depois a gente vai contornar, isso aparece bem melhor. Eu vou passar um pouquinho aqui também. Aqui, embaixo do botãozinho, bem suave. As sombras que eu vou colocar aqui serão muito suaves, tá? Aqui fica um pouquinho mais escurinho. Aqui embaixo. Uns toquezinhos. A gente não precisa usar isso aqui de sombra, vamos dizer, pra fazer o nosso trabalho aparecer, uma vez que a gente vai contornar. Então, a gente usa os tons, assim, de sombra, só por sombra mesmo, pra escurecer algum cantinho a mais. Olha só, aqui embaixo da sela. Essa região aqui, peitoral. Dentro da orelhinha também, eu não vou colocar, né? Um tonzinho de rosa, de... Nada de pele, vamos assim dizer, que leve mais pra o tom pele. Vou colocar assim mesmo, viu? Escurecer um pouquinho aqui. E vou escurecer um pouquinho também por aqui, embaixo da crina. Deixa eu puxar um pouquinho assim. Aqui... Aqui eu vou deixar bem suave mesmo. Mas eu vou aproveitar já essa tinta, deixa eu lavar meu pincel. Tirar todo o branco, né? Que ainda tem nele. Eu vou pegar o ultramar puro, pra pintar, olha, isso aqui. As unhas do bichinho, as unhas azuis. Aqui. Vou preencher isso aqui tudinho, lembrando que a gente vai contornar tudo isso, viu? Vamos preencher todo o restante, ou seja, as outras duas. Aqui. Só o preenchimento normal. Eu vou fazer logo um todo, depois eu venho com o contorno. Contorno simples, como a gente fez na bola. Deixa eu pegar só mais um pouquinho e pintar aqui. Pronto. Agora, pra essa sela... Eu vou pegar um pouquinho de verde, esse é o verde kiwi, com o cabo do pincel. Olha só. Eu vou espalhando assim, pra ficar uma bolinha bem suave, tá? Deixa eu colocar mais um pontinho aqui, com o verde kiwi. Aqui. Deixa eu pegar agora a violeta. Mais escuro, né? Mas não tem problema, a gente vai espalhando ele, olha. Até que fique assim, bem suave, viu? Deixa eu pegar só mais um pouquinho, pra arredondar direitinho. Vou colocar um toquezinho dele aqui em cima também. Agora, eu vou pegar um pouquinho de amarelo canário. E vou passar aqui, olha. Aqui. Vou passar um pouquinho aqui. 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 Pronto. O restante aqui será contorno. E eu vou pegar um pincelzinho mais acabadinho ainda, e vou pegar aqui cerâmica. Deixa eu pegar aqui o cerâmica. Olha pra que é o cerâmica, é pra esse, essa cordinha, tá? Que vai trazendo aqui. Vamos puxando bem o nosso pincel, em cima desse branco, pra que fique suave. Lembrando que isso vai ser, né, contornado. Aí, vem tudo aqui pra esse nozinho. Aqui, essa cordinha passa aqui também, que vem, olha, em direção também a esse nozinho. Veja que não tá forte, que ela ficou bem escura, né? Passa aqui e vem também, pra aquele ponto de sustentação aqui. E aqui, olha, também tem, né? Deixa eu fazer assim. Pronto. Tudo bem marcadinho. E pra esse ponto de sustentação, eu vou pegar aqui com o cabo do pincel, eu vou pegar o branco. E vou colocar aqui, ó. Aqui uma bolinha, depois a gente melhora isso com o contorno, tá? Pros botõezinhos, eu vou pegar um pouquinho desse amarelo, e vou passar aqui assim, aqui em cima. Também, olha só, sujeirinha de cerâmica, ficar um tomzinho diferenciado. Também, em cima do branco, né? Espalhando bem, só pra ficar assim, um tom bem suave. Eu quero ele todo bem suave, tá certo? Agora, eu vou contornar, gente, isso aqui, porque crindo, essas coisas a gente vai fazer depois. Eu vou contornar isso aqui tudinho com sépia, pincelzinho número zero. E volto pra gente ver, tá certo? Agora, gente, com o próprio cerâmica, eu vou vir aqui, olha, pintando a crina do nosso cavalinho. Eu vou trazendo aqui, assim, pra fora. Eu não vou me ligar muito, tá? Ao risco. Vocês vão entender. Eu vou puxando cerâmica pro lado de fora. Vamos lá, o importante é eu pintar bem a região de maior sombra, né? Essa parte mais adentro, tá vendo? Aí, eu venho puxando aqui, ó. Cerâmica. Agora, eu pego o branco. Deixa eu pegar aqui o branquinho. E venho fazendo o caminho contrário, né? Eu venho, eu venho de dentro pra fora. Agora, eu venho de fora pra dentro, ó. Olha só. Aqui. Vamos marcando, assim, olha. Puxar aqui. Deixa eu puxar mais aqui, a parte de dentro, ó. Diferenciando um pouquinho. Aqui, olha. Eu vou fazer o mesmo trabalhinho. Aqui. Pronto. Vou deixar assim, tá? Eu vou pegar o próprio sépia e vou fazer com o cabinho do pincel, que o olhinho do meu bichinho. Vou colocar um brilhinho pra ele. E agora, gente, com o sépia mesmo, claro, eu vou fazer o contorninho. Eu vou fazer assim, olha. Se você quiser deixar secar um pouquinho, fica melhor de ser feito, tá? Fazer assim, o contorninho. Aqui. Eu vou puxando pra dentro. Eu não vou contornar tudo, sabe? Só vou puxando assim. Onde acabar a tinta, tá tudo certo. Aqui. Aqui. Esse é o contorninho que eu vou fazer pra essa região inteira. Essa parte aqui não será diferente, tá certo? Deixa eu pegar aqui o cerâmica. Outra coisa, você usa a cor que você quiser, tá, gente? Não vai usar aí esses tons. Isso aqui é um guia de cores. É uma possibilidade, tá? Mas aí, na sua casa, você vai usando os tons que você gosta. Ou que você tem. Aqui eu vou puxando. E depois a gente vem com o branco, fazendo o mesmo trabalho. A diferença é que o espelos, o cabelo da cauda é maior do que o da trina, né? Mais alongado. Mas o trabalho, ele é do mesmo jeito, viu? Aqui, olha. Aqui. Deixa eu pegar mais tinta. Fazer juntinho com vocês, que vocês podem achar um pouquinho difícil de fazer isso. Embora seja muito tranquilo. Aqui, deixa eu pegar mais tinta pra essa região aqui. Vai se perder ali. Aqui. Podemos colocar assim também pelo meio. Pronto. Eu creio que esteja bom. E o contorninho também será desse mesmo jeito, tá certo? Eu vou terminar o contorno e volto. Agora, eu vou seguir pras nossas letrinhas, né? Vamos fazer aqui o nome. Eu vou encher aqui a letra Z toda com azul bebê. Tudo, tudo e volto pra gente detalhar. Pronto. Terminado aqui o preenchimento, eu vou vir com o azul caribe. Vou fazer aqui um contorno muito grosseiro. É só. Passar por aqui. Vou fazer esse contorninho na minha letra inteira, tá bom? Não precisa se preocupar se o cantinho ficou mais enlarguecido. Não tem problema, tá certo? Aqui, ó. Eu vou seguindo, risquendo o meu contorno. Do lápis, no caso, no meu caso. E vou... Contornando assim, bem grosseiramente, toda a minha letrinha. Aqui. Deixa eu fazer o preenchimento aqui. Agora, deixa eu pegar aqui. Tirar o excesso dentro do pincel. Olha, gente, eu vou passar assim, ó, na parte de dentro, dando uma leve apagadinha. Não vou puxar demais isso, me dá demais não, tá? Vou só dar uma leve apagadinha por aqui. Assim. Aqui. Pronto, isso aqui já tá bom, tá de grande tamanho. Agora, nós temos o nosso contorno. Bom, gente, tudo preenchido. Lembra que aqui tem umas bolinhas? Então, no lugar dessas bolinhas, eu vou fazer umas manchinhas. Se tiver apagado algumas, não tem problema, não. Você coloca onde você quiser, tá certo? Você não precisa fazer uma bolinha, só uma manchinha. Todo lugar que tem um detalhezinho, a gente faz assim, uma manchinha. Certo? Pronto. Fiz uma manchinha aqui. Umas manchinhas, né? E agora, nós vamos para os contornos. O nosso contorno permanece sépia. Tá bom? Aí, na sua casa, você não precisa necessariamente estar fazendo assim. Costumo sempre dizer isso. Aqui, olha. E não precisa contornar a bolinha inteira. Só assim. Só pra nos trazer a ideia de que ali tem uma bolinha, tem algum detalhezinho no tecido. Assim dizer, dessa letrinha, tá bom? No enfeite do tecido dessa letrinha. Aqui. Aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Como se tinha um aqui. Acho que tinha outro aqui. Pelos cantinhos, assim, ó. Tá bom? E agora, a gente vem aqui assim, ó. Como se fossem umas costurinhas, tá bom? Esse detalhezinho, a gente vai fazer em volta de nossa letrinha inteira. Depois, eu volto pra gente ver inteirinha pronta. Olha só, gente, o resultado, tá? Agora, aqui, deixa eu puxar um pouquinho pra vocês verem. Eu pintei essa outra letrinha aqui. E os detalhezinhos que tem nela, eu não sei se você lembra, né? Mas, se você olhar aí o risquinho, era só assim, ó. Só uns pinguinhos. Então, pra essa daqui, a gente vai só colocando, né? Esses pinguinhos, assim. Ela é bem mais prática, então... Pode colocar mais, menos, maiores, menores. Pode brincar à vontade aí, tá certo? Pronto, eu penso que já esteja bom pra também não ficar tão manchadinho. E o em volta, eu vou fazer, ó, do mesmo jeito, tá certo? Do jeito que eu fiz a primeira, eu vou fazer essa aqui. Eu vou evitar um pouco, porque eu vou pintar daqui embaixo, né? Pra depois eu não manchar. Mas, é só pra você entender. E eu pintei essa outra também, aqui, ó. Que é o nosso N. Então, o nosso N, no lugar dos desenhos, eu manchei, né? Com o azul, o azul, é... Caribe. Com o azul Caribe, no lugar das estrelinhas. Eu não... Veja que eu não fiz o desenho de estrelinhas. Eu só manchei, assim, tá? Agora, eu venho aqui com o meu sépia. E eu faço risquinhos, assim. Presta atenção, como eu tô fazendo. Eu tô riscando, meio solto, tá? Eu não tô fazendo a estrelinha muito certinha. Aqui, tô deixando ela, assim, meio manchadinha. Tá bom? Só pra gente trazer a ideia da estrelinha. Aqui. Em cima das manchinhas. Não tô me preocupando com o tamanho. Não tô me preocupando com os contornos em ficarem muito certinhos. Aqui. Por aqui, também, vou colocar, né? Aquela ideia de que tinha estrelinha. Aqui. E assim, eu vou distribuindo, né? Formas de estrelinhas aí em volta. Mas, pra meu desenho, já está bom. E daí, eu venho, né? Depois de tudo isso, eu venho aqui, olha. Fazendo aquele contorninho inteiro, né? Fazer também em torno de toda a minha letrinha. Um contorninho, assim, bem diferente, né? Agora, eu vou logo fazer a pintura das outras letrinhas. Puxa, a minha gatinha deu uma patada aqui. Eu vou corrigir, né? Isso aqui. E vou fazer a pintura de outra letrinha. Pra vocês verem, tá certo? Agora, pra gente seguir, eu vou terminar esses contornos depois, tá? Vou mostrar logo pra vocês a pintura aqui, por exemplo, do nosso asinho. Eu vou encher tudo, tudo de branco. Essa daqui também será toda preenchida de branco, viu? Agora, gente, que eu preenchi com o branco, eu vou vir aqui, olha. Eu vou usar o caramelo. Você usa aí, né? A cor que você gostar. Nunca esqueça disso. Você não gostou desse tom aqui no meio, né? Que eu vou tirando mais, porque tem ele na bolinha, tem, assim, o cerâmica, que, de certa forma, é o caramelo um tanto mais escurecido, vamos assim dizer. Ou cerâmica, mas com um tanto, um tanto mais clarinho. Então, eu vou usar ele também, que faz parte já do nosso em volta. Mas aí, na sua casa, você usa, pode fazer todas azuis, você pode fazer todas caramelo, você pode usar um outro tom. Você cria aí ao seu gosto, né? Pra ficar mais a sua cara, a sua pintura. Aqui, eu vou trazer o caramelo, vou contornar todo com caramelo. A pintura será um pouquinho diferente, porque eu não quero deixar, assim, tudo tão branco. No outro caso, nós já tínhamos, né? Aqui a base azul, e aqui não. Então, olha só, eu vou estender um pouco mais esse caramelo aqui em cima, tá bom? Só essa a diferença. Vou estender aqui um pouquinho mais. Assim. Aqui, pra essa região central do nosso ar, nós não temos um vazado, né? Um espaço vazio. Nós temos, olha, um botão. Então, eu vou vir aqui, ó, marcando o nosso botãozinho também com o mesmo tom. Vamos fazer bem aquele círculo, bem feitinho, aquela... Não vou ter essa preocupação, não, viu? Aí, na sua casa, se você quiser fazer tudo muito certinho, o que você faz? O meu eu vou fazer assim, grosseiramente. E você verá que não vai ficar ruim. Aqui ainda vem contorno, eu vou deixar assim. Lembra que tinha uns detalhezinhos aqui em cima da nossa letrinha? Pois bem, eu vou fazer igual eu fiz na azul, tá? Vou colocando assim, ó. Eu não sei mais onde elas estavam. Sumiu, que eu pintando. Mas aí, eu vou criando os pontos que eu queira colocar, aqueles detalhezinhos. Penso que já esteja de bom tamanho, boa quantidade. Como será aqui o nosso contorno? O nosso contorno será semelhante às letrinhas azuis. Isso aí vai ter, né? Vai se parecer. O contorno no envolta será assim. Do mesmo jeito, ok? Os detalhes que tínhamos aqui eram assim. Tipo um asterístico, né? Lá na matemática. Assim. Pronto. E eu vou colocando, né? Alguns risquinhos desses. Veja que eu coloquei ali bem, assim, bem aleatório. Bem manchado. Bem toninho aí. E é dessa forma mesmo que eu vou marcar, viu? Deixa eu marcar um pouquinho mais esse aqui. Aqui. Aqui também vou colocar. Aqui, olha, eu vou puxar um pouquinho. Aqui a gente vai olhando a necessidade. A necessidade será a distância mais ou menos, né? Parecida. E olha aqui, eu tô colocando assim bem, né? Bem, eu tô nem aí mesmo. Aqui tem outro. Aqui eu vou colocar um detalhezinho também. Aqui eu vou marcar um pouquinho. Pronto. Creio que já esteja bom. Pro nosso botãozinho, o contorno, ele vem assim meio falhado, tá bom? Mas ele vai existir por toda parte. Já tá de bom tamanho. Aqui pra região central, será a mesma coisa. O importante é que ele tenha aqui, olha. Isso aqui. E que a gente faça uns risquinhos, assim como se fossem umas linhazinhas prendendo esse botão aí, tá certo? E aqui em volta eu vou contornar tudo isso em todas as minhas letrinhas, igual fiz aqui na letra Z. No caso aqui, olha, eu vou até corrigir um pouquinho, né? Porque quando a gente pintou essa letrinha aqui, a gente acabou apagando um pouquinho aqui o nosso contorninho. Então, eu vou puxar novamente, tá certo? Pra letra O, além de eu fazer todo esse contorninho aqui desse jeito, eu vou fazer e volto pra mostrar o restante pra vocês. Olha só, gente, eu fiz aqui o contorno, né, inteiro. Agora, tem uns espiralzinhos aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu vou manchar um pouquinho o cantinho onde eles estão. Lembra como a gente fez no azul? Pronto, aqui é a mesma coisa. Eu não vou desenhá-los, né? Eu vou só manchar um pouco. Assim, ó, o cantinho onde eles estão, eu venho e mancho um pouquinho. Aqui. Aqui. Pronto, creio que esteja boa essa quantidade. Deixa só eu marcar um pouquinho aqui. Com o pincel zero e o sépia, eu vou vir aqui, olha. Acabou a tinta, deixe pra lá. Não precisa pegar mais, tá? Aqui, olha. Tá vendo? Aqui, olha. Você vai passando o pincelzinho, ficou fininho, ficou grosso, ficou... Não tem importância, tá? É assim mesmo. Quanto mais irregular, melhor. Aqui, olha. Aqui. Vai fazer isso pra todos eles e vai contornar, sabe? Daquela forma também, toda a letrinha. Gente, eu vou fazer aqui o contorno de tudo isso, vou terminar aqui os meus espirais, fazer o contorninho e volto pra mostrar tudo prontinho pra vocês. Olha só, pessoal, aqui o nosso trabalhinho pra hoje, todo prontinho, o nome, como ele ficou, né? Eu gosto de pintar, assim, dois tons, acho que é o bastante. Aqui, nossa bolinha, que até o final. Pra hoje é isso, pessoal. Espero que seja útil de alguma forma. Beijos e até uma nova ideia. Tchau! Tchau!